Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, é a seguinte. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queridos, a alegria é um dom precioso, uma graça divina que nos é oferecida pelo Senhor para preencher e também transformar nossas vidas. E em um mundo repleto de incertezas, a verdadeira alegria até pode parecer evasiva. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que esta alegria não é apenas possível, mas também é um presente que o Senhor deseja restaurar em nós. E a verdadeira alegria não se encontra nas coisas, ou até mesmo nas circunstâncias temporárias. Ela vem de um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Quando nos conectamos com Ele, experimentamos uma paz, uma felicidade que transcende as situações que estão próximas a nós, ao nosso redor. E veja o versículo de hoje. Nos lembra que a alegria no Senhor é constante e não depende de fatores externos. E muitas vezes a vida nos desgasta, nos faz perder de vista essa alegria, não é mesmo? São as preocupações, os medos, as frustrações. Tudo isso, podem obscurecer nossa capacidade e sentir a felicidade que Deus nos oferece? E o Senhor deseja restaurar essa alegria em nós? Ele quer nos renovar, curar nossas feridas. Ele quer nos preencher com Sua graça? E para permitir esta restauração, é essencial abrir nossos corações para Deus e confiar plenamente nele. Em momentos de oração, de meditação, é o momento ideal, onde nós podemos entregar nossas preocupações, permitir que Ele trabalhe em nós. É nesse processo de entrega e confiança, a alegria então começa a florescer novamente. Viver, queridos, uma vida cheia de alegria, claro que exige prática. Não é algo que acontece automaticamente. Precisamos cultivar hábitos que nos conectem com a fonte dessa alegria. Por exemplo, a gratidão. Agradeça a Deus por todas as bênçãos, sejam elas grandes, pequenas. A gratidão abre nosso coração para perceber a bondade de Deus em nossas vidas. Outra lição é que devemos compartilhar nossos momentos de alegria com amigos, com a família. A comunhão nos lembra que nós não estamos sozinhos e também fortalece nossos laços. Precisamos também ajudar os outros. Isso também traz uma satisfação profunda. Nos conecta com a alegria de servir como Jesus serviu. Dedique também tempo para louvar, para adorar a Deus. A música, por exemplo, a adoração, elevam nossos espíritos e nos aproximam mais de Deus. Outro aspecto também muito poderoso da alegria cristã é que ela pode existir mesmo em meio às dificuldades. Ah, mas como isso é possível? Veja Paulo. Paulo, ao escrever aos filipenses, ele estava preso, enfrentando grandes dificuldades. Ainda assim, ele exortou aqueles que tinham fé, aqueles que creem, a se alegrarem sempre no Senhor. Por isso, nos mostra que a alegria de Deus não é superficial, é profunda e resiliente. Então, quando enfrentamos desafios, nós podemos encontrar força na alegria do Senhor. Ele nos sustenta, nos dá a capacidade de enfrentar qualquer situação com esperança e confiança. A alegria divina é uma âncora, queridos, que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. Então, a alegria que Deus oferece não é incompleta ou temporária. Ela é plena, é eterna. É uma alegria que nos completa de maneiras que nada mais pode completar. Essa alegria nos dá um senso de propósito, de realização, nos lembrando que somos amados e também cuidados por um Deus que se importa profundamente conosco. Portanto, abraça a alegria do Senhor. Permita que Ele restaure em você esse fruto, esse fruto precioso. Deixe que a graça de Deus complete sua vida, trazendo uma felicidade duradoura e transformadora. E possamos, a cada dia, nos lembrar então destas palavras de Filipenses e buscar a alegria do Senhor, sabendo que Ele é a fonte de toda a verdadeira felicidade. Que essa alegria nos transforme e nos complete, enchendo nossas vidas com a graça e o amor de Deus. Amém? Espero que esta palavra de hoje tenha sido especial para você, tenha tocado o seu coração. Se for possível hoje, coloque então, logo abaixo nos comentários, esta poderosíssima frase. A alegria do Senhor é a minha força. Por isso, Senhor, obrigado por Tua infinita bondade e misericórdia. E hoje estamos aqui, Senhor. Nos voltamos a Te buscando a restauração da alegria que vem de Ti, uma alegria que é completa e eterna. Mesmo, Senhor, em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações da vida, muitas vezes, claro que perdemos de vista essa alegria. Albedimos que renoves em nossos corações a alegria que somente Tu podes proporcionar. Ajuda-nos a encontrar felicidade não nas circunstâncias temporárias, mas na segurança do Teu amor eterno. Tô, Senhor, que nos ensinaste a nos alegrarmos sempre em Ti. Conceda-nos, então, a graça de praticar a gratidão diariamente, de compartilhar momentos alegres com aqueles que amamos, de servir ao próximo também com um coração generoso. E possamos louvar-Te e adorar-Te em todas as situações, encontrando em Ti nossa força e sustento. Espírito Santo também encha-nos com Tua presença, trazendo paz, alegria e esperança para as nossas vidas. Que essa alegria nos complete, nos transforme, guiando nossos passos e nos mantendo firmes na fé. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento é sempre uma grande alegria pela sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, não se esquecendo, se for possível. Deixe o gostei no vídeo, like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhe esta palavra de hoje. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda, hein? Um grande abraço. Que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.